Jogue um copo de água na sua cara Isso é sério? Eu sou obrigado a obedecer tudo o que o Jacinto disse? Bem-vindo ao jogo Luke Dias Pai, você precisa me ajudar O Jacinto é... Você é um corno O que você disse, garoto? Não, não, foi o Jacinto Luke, o que aconteceu com você? Eu vim andando por 10 quilômetros Porque meu pai não quis dar carona Mas por quê? Porque eu chamei ele de corno E por que você chamou ele de corno? Você tá louco? Jake, você vai ver, Luke É sério, eu sinto muito Foi o Jacinto Gostei, cacá, cacá, cacá O Jacinto vai acabar com a minha vida E por que você aceitou? Porque a gente dizia que dava uma boa grana no final Ok, último desafio do Jacinto Jogue água na cara Da sua cruz Por quê? Não, ela vai me odiar pra sempre